Os assaltantes sequestraram o motorista para roubar o carro dele, só que o veículo tinha rastreador. E aí é o que eu falo, rastreador faz a diferença. A polícia chegou na hora, veja. O carro localizado em estado de abandono em uma rua na zona leste de Londrina foi o desfecho de um assalto violento cometido contra o motorista do veículo. O condutor, inclusive, chegou a ser feito refém pelos criminosos. O motorista foi abordado pelos assaltantes na avenida Paul Harris, quando chegava em casa. Violentos e armados, os ladrões obrigaram o homem a ir para o banco traseiro do carro que foi levado por eles. O condutor foi vítima de um sequestro relâmpago. Ficou sob a mira de uma pistola por cerca de 30 minutos dentro do próprio veículo. Ele só conseguiu avisar a polícia sobre o crime depois de ser liberado pelos ladrões na estrada dos pioneiros, já na saída de Londrina para Ibiporã. E dentro do carro estava um simulacro de pistola e também três aparelhos celulares. O material deve ajudar a polícia na identificação e localização dos ladrões. A tecnologia é a nosso favor, é para pegar bandido, é para dificultar a vida deles. Vamos nós, então, ter essas possibilidades, né? Ter essas opções e, acima de tudo, usá-las. É a forma da gente se defender hoje da bandidagem. E a polícia, quando você facilita o trabalho dela, gente, ela dá muito mais resultado. A polícia no Paraná já dá resultado, recupera 95 de 100 carros roubados. Mas quando a gente dá essas opções, dá, acima de tudo, essa facilidade, a polícia pega e pega mesmo. E vai atrás, você vai avisando online para a polícia onde está. Um carro capota na BRC.